Olá, saudações. É com grande satisfação que eu participo do South Florida Congress of Development. Vou apresentar agora o trabalho intitulado A Importância da Monitoria no Processo de Aprendizagem. Esse trabalho foi realizado por três alunos de instituições públicas no Brasil, no caso, cada aluno de uma universidade que vem trazer para dentro do trabalho uma perspectiva diferente. Esse trabalho, no caso, foi realizado por mim, Davi Nogueira Silva Marzoni. Eu sou vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no caso, ao programa do PPGC, que é um programa de mestrado da UFMS. Esse trabalho também foi elaborado pela Laysia Almeida de Oliveira, que ela é vinculada ao programa de mestrado da Universidade Federal de Goiás, é um programa de mestrado em administração, e do Antônio Ayrã da Silva Ferreira, da Universidade Estadual Tocantins, do curso de Direito do Instituto de Ciências Jurídicas. A gente se organizou nesse processo de pandemia para tentar trazer um pouco da realidade sobre a questão de como estavam sendo realizadas as monitorias nesse período em que a gente se encontra. Então, só para contextualizar um pouco a forma como a gente elaborou o nosso trabalho, o programa de monitoria acadêmica, eles são implementados em instituições de ensino superior com o intuito de potencializar, no caso, o processo de aprendizagem e ainda de fomentar, no caso, o desenvolvimento dos granduandos no ambiente acadêmico. No caso, o objetivo do nosso trabalho foi identificar esse desenvolvimento das monitorias. Entretanto, durante a execução, no caso, das atividades de monitoria, elas podem surgir, no caso, algumas dificuldades que impedem que não só a efetividade do programa, mas também o alcance dos resultados almejados, no caso, pelos atores envolvidos ali, em questão à instituição de ensino, os docentes, os discentes. Esses fatores, todos eles, de alguma forma, eles têm um impacto sobre os programas quando eles são implementados nas instituições. Então, o objetivo do nosso trabalho foi identificar quais são as principais dificuldades encontradas pelos alunos dos cursos de ciências sociais aplicadas, no caso do nosso trabalho especificamente, no curso de administração. Para tanto, a gente aplicou um questionário com uso de escala líquida. No caso, para 106 discentes do curso, o curso de administração, que é um curso das grandes áreas de ciências sociais aplicadas, que eles estavam matriculados ali em quatro disciplinas que tinham as questões da monitoria. A instituição que a gente fez a avaliação, considerando que nós já éramos de universidades do centro-oeste, a gente optou fazer por uma universidade pública no Nordeste, especificamente no estado do Ceará. E os resultados encontrados nesse nosso trabalho, ele evidencia que existe a necessidade, no caso, de aprimoramento desses esforços no que diz respeito à divulgação para conduzir a questão das monitorias, considerando que às vezes não tem uma divulgação necessária para que chegue até esse dissente de forma clara a necessidade dele poder, ou os motivos pelo qual pode induzir ele a querer fazer a monitoria. É importante a gente compreender que a monitoria é uma atividade de ensino e aprendizagem que coloca o estudante de ensino superior de uma forma que ele venha cativar ou criar o interesse para querer fazer a superação de desafios, considerando que algumas disciplinas têm certas dificuldades que só a atividade do professor em si, às vezes em aula, não é suficiente. Daí um monitor para estar acompanhando e avaliando, no caso, esse dissente. Então, os objetivos do programa, no caso, eles seriam em ver quais seriam as formas de inserir o dissente em um ambiente pedagógico e, dessa forma, estimular ou despertar o interesse pela carreira docente. A gente percebe hoje que muitos discentes não têm interesse na carreira docente e talvez exista alguma falha na questão da estrutura aqui na base, onde faz ele não criar uma certa expectativa no curso. Diversos autores na literatura abordam esse tema de desinteresse de alguns alunos pelo fato de eles não serem estimulados, provocados a querer buscar de alguma forma, a querer vir a lecionar ou, ao mesmo, trabalhar de alguma maneira que seja uma... ele cria uma expectativa de que a monitoria seria algo interessante. Daí as instituições oferecem bolsas e, às vezes, inserem também esse aluno em programas de pesquisa para que ele fique mais cativado em querer participar de todo o processo. sendo assim, essas pesquisas de programas de monitoria acadêmica possuem uma relevância muito significativa que, no caso, eu vou abordar aqui, é uma das pautas que a gente desenvolveu no nosso projeto, qual seria essa relevância desse dissente para que ele despertasse o interesse na monitoria. E o que a gente pôde perceber no nosso trabalho é que são alunos, no caso, de diversas instituições, não necessariamente do nosso, mas considerando a minha realidade, a realidade da Lise e a realidade do Ayrã, visualizando dentro das suas instituições, é que é meio compartilhado a falta de interesse do dissente, às vezes, em não querer se envolver com as atividades da instituição. É como se o aluno, o interesse dele fosse provocado apenas em quê? Em querer fazer as atividades da universidade, no caso, ele quer cumprir ali com a tabela, que seria alcançar as notas, de alguma forma, ele conseguir os resultados que ele almeja, que, em suma, seria ter o diploma, mas ele não está mais tão envolvido em querer compreender o processo que ele pode vir a ter se ele conseguir adquirir o conhecimento passo a passo da forma como é estabelecido dentro da universidade. Então, a própria literatura, ela identifica essa falta de interesse no aluno. Então, nesse sentido, é de extrema importância conhecer os fatores que dificultam a prática da monitoria. Isso foi uma coisa que a gente pautou muito na pesquisa, que seria identificar o que é que traz essa baixa frequência. Dentro das perguntas que nós inserimos para avaliar a questão da LICT, era a gente querer saber um pouco o que provocava, o que trazia com que esse aluno tivesse certo desagrado ou até mesmo distanciamento da questão de que não querer se envolver nas atividades da universidade quando se tratava com a questão da monitoria. Dessa forma, a nossa pesquisa, ela corrobora que o trabalho, em verdade, ele consiste em investigar quais fatores que dificultam a frequência dos alunos na atividade da monitoria acadêmica. Portanto, o trabalho, ele teve por objetivo identificar esses fatores através de dificuldades apresentadas pelos alunos. E a gente pôde mensurar isso dentro das nossas questões, o que mais causava, de alguma forma, esse desconforto no aluno. Avançando na pesquisa, deixa eu voltar aqui, a estrutura do nosso trabalho, ela é control-se estruturada em duas seções. No caso, a gente primeiro trouxe uma seção que dava suporte técnico para a análise dos dados e abordar os conceitos e as contribuições de pesquisas anteriores. Então, na primeira parte do nosso trabalho, a gente pôde identificar qual foi os trabalhos ou pesquisas que já foram feitas para identificar as falhas ou então as dificuldades que tem os monitores ou a própria instituição de trabalhar dentro das instituições. Aí, a segunda seção do nosso trabalho foi uma seção que a gente já vem apresentar as discussões das análises que a gente identificou dentro dos alunos, no caso, no universo dos alunos, para a gente compreender. Então, se a gente pudesse destacar algumas coisas, é que os programas de monitoria, eles acrescentam à universidade uma estratégia que proporciona um ambiente de aprendizagem que vai além da sala de aula, pois ela vai possibilitar ao aluno expor suas inseguranças, dificuldades em relação ao seu conteúdo, de uma determinada série. Então, quando a instituição integra a questão da monitoria, ela veste a camisa para querer provocar que os seus discentes façam essa atividade, ela acaba provocando nos demais alunos que eles também venham a ter esse interesse. E aí, dentro do nosso trabalho, os resultados que a gente apurou foram os diversos, porque a gente conseguiu compreender alguns pontos muito interessantes do nosso trabalho. Então, um deles é a questão da divulgação. As monitorias não tinham uma boa divulgação, o que fazia, às vezes, alguns alunos que tinham até interesse em fazer a monitoria, mas eles não tinham ciência que elas estavam acontecendo. Ou era uma falha da instituição por fazer isso de uma forma mais clara, com que essa mensagem chegasse até o aluno, ou a instituição, na verdade, ela não cria um mecanismo para que fazer com que isso fosse acessível a todos. No caso, a gente pôde identificar na pesquisa que poucos discentes tinham ciência de quando começavam as monitorias. Talvez isso seja uma análise para pesquisas futuras, para identificar, no caso, qual seria esse limiar que faz com que o aluno não tenha essa compreensão. Outra pauta também que a gente pôde identificar é que tem alguns alunos que eles não sentiam interesse de fazer a monitoria. Então, a monitoria, às vezes, acabava ficando na mão de alunos que não eram envolvidos com a disciplina, eles estavam mais interessados na bolsa. E aí, quando o aluno vai fazer a monitoria, mas pelo aspecto financeiro, e não pelo aspecto de que ele se identifica com a disciplina, que ele tem interesse em cursar aquela disciplina, isso acaba sendo prejudicial para a instituição. Porque esse aluno, quando ele for ter encontros com os demais colegas, talvez ele esteja desmotivado, ele não esteja ali tão envolvido, inserido com o que aquela disciplina tem para propor. A gente, quando fez o trabalho, a gente teve uma cautela de trabalhar com uma referência que coadunasse e fosse direcionada com a pesquisa que a gente realizou. Eu dou por aqui encerrada a minha apresentação. Quero agradecer por ter realizado esse trabalho com a Lays Almeida de Oliveira, que é uma mulher incrível, talentosíssima dentro da pesquisa, domina bastante as ferramentas para a gente poder apurar os nossos resultados. Também quero agradecer o Antônio Ayranda Silva Ferreira, que trabalhou com a gente de forma muito empenhada e juntos a gente conseguiu desenvolver esse trabalho nesse período de pandemia, que foi tanto um desafio para mim como foi um desafio para ele. Quero agradecer para eles, no caso. Quero agradecer também à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul por todo o apoio e suporte que ela me ofereceu nesse período do programa. Agradeço também à Universidade Federal de Goiás pelo apoio que ela deu à Lays Almeida de Oliveira. E à Universidade Estadual Tocantins, que disponibilizou o Ayranda para participar. Ele é um aluno de graduação para participar desse projeto junto com a gente. Meu agradecimento e até um próximo evento. Até mais.